Cena de pura diversão. 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 O Grupo de Roma é um gigante do turismo no Centro-Oeste. Reúne hotéis e parques aquáticos de fama nacional. Os parques têm umas opções muito variadas para atender crianças pequenas com parque infantil, jovens com toboáguas mais radicais, piscina de ondas e também aqueles espaços para as pessoas que querem mais um relaxamento, que querem ficar sentados ali na piscina, no banquinho dentro da piscina, aproveitando o relaxamento das águas termais. Então nós temos uma variedade muito grande e o foco principal são os grandes toboáguas, os brinquedos aquáticos. É por isso que famílias do Brasil inteiro desembarcam por aqui nas férias. Foto em frente ao navio pirata para levar de recordação para Sete Lagoas, Minas Gerais. Pronto, está registrado. A gente não conhecia esse aqui, é a primeira vez aqui, então nós estamos aguardando para começar a divertir. Mãe e filhos curtindo a manhã ensolarada com muitas brincadeiras na piscina. Um ritmo bem diferente do de São Paulo, onde moram. A gente sabe que aqui há muitos anos que a gente frequenta, mas é sempre em hotéis diferentes e a gente sabe que aqui custo-benefício e diversão para as crianças não tem igual. Já João Batista veio com a esposa de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Trocou o mar pelas águas doces com temperaturas um pouco mais elevadas. Não tem nem o que falar nada, é show de bola. Quem quiser retornar, tem que retornar, porque é maravilha. Se eu contei com sua família aqui, não tem ambiente melhor. Vai recomendar para todo mundo lá? Todo mundo, com certeza, absoluto. Aliás, quando se fala em caudas novas, a primeira coisa que vem à cabeça são elas, as águas hidrotermais que brotam do solo. Além do lazer, ele aproveita justamente esses benefícios das águas, né? Que ela tanto dá um relaxamento, diminui o estresse, mexe com a viscosidade do sangue, ou seja, melhora a sua pressão arterial, melhora a circulação sanguínea. Então, são propriedades que trazem um benefício muito especial para as pessoas. Nem só de águas quentes vive caudas novas. Essa piscina aqui, por exemplo, de ondas, tem a temperatura ambiente. E foi a escolha de toda essa galera. E optou por um refresco a mais, nesse calorão de 32 graus. Quem quer descansar, descansa. Quem quer bronzear, bronzeia. Quem quer farrear, farreia. E quem quer aventura, é só escolher um dos inúmeros toboáguas à disposição. Perto do coração, até aqui. Nada é daquele jeito. Vale a pena? Demais. Quem vem pra cá, minha primeira vez ouvindo Tocantins, né? Cara, mas é sensacional. Decidi também viver essa emoção. E fui logo no brinquedinho mais alto do parque, o Vulcão, com 23 metros radicais. Radical! Curtir! Por aqui, por onde se olha, tem água. E onde tem água, tem gente aproveitando de alguma forma. Porque a vida é agora. Olha aí os pombinhos Guilherme e Fernanda no maior love. A empresária Rafaela, relaxando. Se não falta água, também não falta bar molhado. São várias unidades espalhadas pela rede, com equipes prontas pra servir. Preparar aquele drink gelado na hora. Obrigado. Uma baita pedida pra esse calorão. Ao todo, são mais de 16 mil leitos de hospedagem, para atender turistas de todos os perfis. Você que ainda não conhece Caldas Novas, não conhece o Grupo de Roma, será um prazer recebê-los. Nós estaremos aqui à disposição pra lhe oferecer o melhor do lazer de Caldas Novas, tá? O Grupo de Roma está à sua disposição. O Grupo de Roma